Em relação às investigações sobre o homem que atendia como guia espiritual e que foi denunciado por algumas vítimas pela prática de abusos sexuais, este já foi denunciado pelo Ministério Público. Foram oito vítimas que procuraram a delegacia da mulher e formalizaram as suas denúncias. Foram depoimentos bastante emocionados, pois algumas vítimas teriam sido, na época, ameaçadas por este homem e também porque a história ficou guardada por muitos anos. Uma das vítimas relatou que acabou engravidando em virtude dos abusos sofridos, sendo que esta notícia já está sendo objeto de investigação visando a busca de provas periciais. O inquérito policial foi relatado pelos crimes de estupro, estupro de vulnerável, violação sexual mediante fraude e estelionato. O investigado segue preso à disposição da Justiça.